Eu virei a mais gay das gays do mundo, não é, gente? De repente, o que foi que aconteceu com a Daniela? Gente, por quê, não é? O que aconteceu com ela? Ela não gosta mais de homens, só gosta de mulher, casou com a mulher. Que loucura, o que aconteceu? Que dia foi que aconteceu isso? Não sei, mas é pra sempre. Ela disse que é pra sempre porque a gente vai ficar casado pra sempre, por convicção, né? Que maravilha, ela, eu vou ser gay pra sempre, porque você... Tá casada comigo pra sempre. Ela às vezes chega de noite, tá dormindo, quer dizer, dormindo não, que a gente não fala dormindo, né? E ela fala assim, você me ama? Eu disse, te amo muito, amor. Você me ama mesmo? Amor, a gente tá casada pra sempre. Ela ainda tá cardíaca. Aí ela, ah, meu Deus, que medo, que medo. Todas as pessoas que resolvem conviver, viver com alguém, amar alguém, construir uma vida de casal junto, Isso é difícil. Eu disse assim, eu até você tem medo de...